Falta há pouco mais de um mês para o desligamento do sinal analógico do seu televisor. Nós estamos relembrando sempre essa data para que você não fique sem assistir ao Balanço Geral e toda a programação da RIC TV Record. E olha, tem mais uma ação aqui em Joinville para que a população possa tirar então as dúvidas. Falamos ao vivo com a repórter Letícia Ferrari, que tem mais informações. Letícia, boa tarde para você. Mutirões, agendamentos, entregas de kits. Ninguém pode dizer que não sabia da mudança para a transmissão digital, certo? Certo, Helber. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. E a nossa parte a gente fez, viu? Mostramos, divulgamos. Inclusive, nós estamos aqui no Terminal Urbano de Joinville e tem uma razão para isso, né? Mais um mutirão acontecendo por aqui. E claro, para trazer todas as informações para a gente. Já chegamos aqui na parte de trás da instalação. Está aqui a Sheila Zorteia, ela que é gerente regional do Seja Digital. Sheila, conta para a gente. Mais um mutirão acontecendo. Qual o objetivo desses momentos? Potencializar a distribuição dos kits digitais gratuitos, né? Hoje a gente tem, em Jaraguá do Sul, aproximadamente 16 mil kits disponíveis para a população. E destes, só 6 mil e 500 foram entregues. Em Joinville, a gente tem mais de 42 mil kits digitais gratuitos e apenas 18 mil kits foram entregues. E Sheila, quem tem direito a esses kits? Quem deve procurar vocês? A gente tem mais inscritas em programas sociais do governo federal. São mais de 20 programas. Então, se a pessoa tem dúvida se ela tem direito ou não, ela pode ligar para o telefone 147. A ligação é gratuita. Tenha em mãos o número de identificação social, que é o mesmo número do PIS, aliás, que está no cartão do Cidadão, no cartão do Bolsa Família e na própria carteira de trabalho. Aqui, hoje, no terminal, até as 17 horas, a gente tem atendimento presencial. Então, se não está conseguindo pelo telefone, está com dificuldade, vem para cá, a gente te ajuda. Em todos os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, tem atendimento. Lá também tem equipes presenciais preparadas para atender toda a população. E o processo é rápido, super simples? Para agendamento é muito rápido, para retirada é mais rápido ainda. É tudo muito organizado, então, a cada cinco minutos, uma pessoa recebe o seu kit digital. A gente quer que todo mundo se prepare, prepare os seus televisores para não ficar, em hipótese alguma, sem ver TV. Porque a partir de 5 de dezembro, não tem mais sinal analógico. E todo mundo que tiver televisor mais antigo, fabricado antes de 2010, e não tiver com os equipamentos instalados adequadamente, ficará sem ver TV. Ótimo, Sheila. Então, está todo mundo de casa convidado para vir aqui até o Terminal Urbano de Joinville para fazer o agendamento da retirada desses kits. Claro, né, Elber? Para não perder nada da nossa programação.